Começou há pouco a gravação do DVD ao vivo da Adriana Partidim. Esse projeto lindo que a Adriana usa o lúdico pra ensinar política pras crianças. Vamos ver um trechinho do show? Eu vou me eleger, no Brasil sempre foi assim, uma corrupção sem fim. Acordaram o gigante, mas só por um instante, e ele já voltou a dormir. Gabinete com parente, bancada com crente, assim funciona o poder. Político com processo, três meses com recesso, assim funciona o poder. Tô louco pra participar, tô louco pra meter a mão. Entrar nesse esquemaço, pegar o meu pedaço, mas sem cair na delação. Eu não consigo me reeleger, se não me aliar a um inimigo. A ficha limpa eu ia resolver, mas o Supremo tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Tchau. Tchau.